E eu também trabalho com a parte da despedagem de cachorros em casa, então eu já tenho aí algumas experiências, né, com isso também. E o curso, claro, do Manoel do Candelho ajudou muito, tanto com o meu cachorro quanto com os hóspedes, né, alguns que a gente recebeu aqui já, então é bem legal, assim, tem contribuído bastante. E hoje com o Joey, assim, acho que algumas coisas que eu ainda tenho um pouco mais de dificuldade é em relação um pouco à socialização dele com cães, assim, de porte grande. A gente normalmente recebe aqui só a porte pequena, média, assim, e é tranquilo, mas como já aconteceu há um tempo atrás de a gente estar no parque, tinha um cachorro grande solto e o Joey fez cheirar ele, ele não gostou, aí ele foi pra cima do Joey. Enfim, né, já aconteceu isso. Infelizmente, até acho que mais de uma vez, uma outra vez, quando eu era filhote, assim, esse cachorro ia pra cima dele. Chegou a pegar no pescoço, tudo, ainda bem que não machucou, mas aí depois disso ele ficou, assim, muito assustado. Então, quando chega perto de qualquer cachorro grande, ele entra em pânico, ele começa a puxar a guia pra todo lado, quer fugir de todo jeito, então, no passeio, assim, essa parte ainda é bem difícil, assim, tanto pra mandar ou ele continuar andando comigo, ou manter o foco em mim, assim, isso tá... Acho que tá sendo mais complicado também. Anota isso. O que ele teve lá atrás é uma memorização de uma emoção ruim, ligada a, provavelmente, processos olfativos. Sabe quando a gente fala que o mundo do cachorro é ligado no olfato? Às vezes as pessoas ainda não acreditam. Mas é a grande verdade. O mundo do cachorro é o nariz. Ponto. O que vem depois, a gente conversa depois. Então, tudo, a primeira percepção do cão, está ligada ao olfato. E aí ele entra nesse processo de memorização de emoções, tá? Eu vou falar bastante sobre isso, porque... Cara, vambora. Vambora. É, mas isso, assim, o que tem incomodado mais, né? Nesse sentido, seria realmente essa reação dele, essa reatividade. Então, antes ele era bem tranquilo com qualquer cachorro. Aí, agora, se o cachorro começa a vir pra cima, ele rola, assim, também. Ele já começa a ficar mais agressivo, mas por medo. Você vê que ele tá com muito medo, assim. Então, ele é apavorado quando os outros chegam perto dele, assim. Principalmente em porte grande. Pequeno, ele fica tranquilo, né? Em porte grande, ele já fica bem assustado. E aí tem uma outra situação, né? Que não implica somente nele. Que implica, talvez, em você também. Que é, no seu caso, é uma geração de ansiedade em você também. Tipo, ai caramba, um cachorro grande, ele vai começar a ficar ruim, ele vai ter esse tipo de reação, ele vai ter esse tipo de comportamento, isso não é legal. E aí, já transfere pro cachorro. Então, pode ser sim também. Então, é um trabalho que tem que ser feito com uma mudança total de assimilação a novos cães. E, principalmente, ao encontro de novos, de cães de porte grande. E isso não vai vir só dele. Isso vai vir muito de você. A gente transfere pro nosso cão um problema que, às vezes, nem é do nosso cachorro. Ou é. E a gente deixou potencializar. A gente deixou potencializar. Aham. E por que que a gente deixou potencializar? Às vezes, por insegurança nossa, por medo nosso. Por não saber qual vai ser a reação dele. E aí, a gente potencializa o negócio. O que a gente tem que fazer, e o que você vai ter que fazer muito, é um... Sabe as aulas de socialização e sociabilização que a gente tem lá no manual? Aham. Sim. Você vai ter que fazer tudo de novo. Pois é. Pensando. E aí, pensando como se o Joey fosse um filhote. E não mais um cachorro de três anos e meio. Por que que eu tô te falando isso? Porque as associações que ele tem, não são associações boas. E quando a gente volta, e a gente tem essa humildade de voltar, dar um passo atrás e falar, não, vou refazer. A gente volta pra refazer com associações boas. E aí, a gente vincula essas associações boas a outras coisas. Não a um outro cachorro. E associações boas a gente. Ao estímulo e ao reforço que vem da gente. A atenção, a interação, ao que vem da gente. Sim. Então, volta. Faz tudo de novo. E gera tudo isso em você. Vamos lá. Outra coisa, assim, que eu tenho dúvida é em relação também ao temperamento dele de ser mais... Como é que eu posso dizer? Ele não é aquele cão que quer se impor nos outros. Então, ele sempre é o cão que, vamos dizer, que recua. Que sempre fica mais na dele. E eu não sei se isso chega a ser um problema. Porque a gente... É, porque a gente já teve, às vezes, um filhote aqui que eu fiz lá temporário pra uma ontem. Então, a gente ficou um mês aqui. E ela já... Tudo ela tomava dele. Qualquer coisa ela pegava dele. Brinquedos, tudo. Então, a gente conseguiu ajudar com algumas coisas, assim, nesse um mês já. A melhorar, assim, o comportamento dela. Porque ela era bem possessiva, assim, de fazer cheio na cama dele. Fazia tudo pra... Pra tomar o espaço. Vamos dizer assim, né? Pra dizer assim, cheguei na casa. Então, ela tinha essa personalidade. E aí, eu fui tentando sempre trabalhar com os dois pra brincarem juntos, tudo. Mas aí, como ela sempre pegava os brinquedos da boca dele. E ele tem pelo mais longo, então, arrancava os bigodes dele. Nossa, aí ele começou a se irritar e ele começou a ficar, tipo... Não quero brincar mais. Não quero fazer mais nada. Começou a ficar num canto. Por conta disso, assim. Eu não sei se... A gente tem... Ele nunca se impor no outro é um problema, assim. Porque ele não se impõe. A gente recua. Então, a gente tem dois tipos de cães. Na verdade, posso falar que a gente tem vários tipos de cães. Mas, dois tipos daqui é o que a gente vai tratar, o que a gente tá falando. Um, é o cachorro que cede. Dois, é o cachorro que não cede. O cachorro que não cede, ele tá propício a entrar em reação. Então, eu não vou ceder e eu vou te matar. Modo de dizer. O cachorro que cede, vai chegar um determinado momento. Então, vai passar uma vez, duas vezes, três vezes. Sei lá, na quarta vez, ele vai virar um cachorro que não cede. E aí, ele desce. Entendeu? Então, o cachorro que cede. Cede, cede, cede. Chegou aqui, aí o de baixo sobe. Não cede. O de baixo não cede, não cede, não cede. Quando chega no terceiro, cede, ele sobe. Não cede. Não vou ceder. Não aguento mais perder pra você. Por comportamento natural, tá? E por, basicamente, uma introdução de limites. Ninguém aguenta apanhar e perder a vida inteira. Ninguém aguenta. Porque que muitas pessoas, quando estão em situações de extrema perda, entram em revolta. Porque elas não aguentam mais aquilo. Então, pessoas que, sei lá, vamos supor, o cara que tinha dinheiro, perdeu tudo, blá, 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 virou morador de rua e, do nada, ele agrediu um outro cara na rua porque ele foi tentar pegar o que aquele cara tinha, que ele não tinha o que comer. O cachorro, se a gente pensar a fundo, como o cachorro funciona basicamente iguais, só que não, por causa que a percepção do cão é totalmente diferente do mundo pela nossa. Mas isso faz o seu cachorro a demonstrar sinais. E isso vai estar sempre ligado ao que a gente falou lá no começo. Capacidade olfativa de identificação de momentos, comportamentos, emoções e tudo mais. Então, muito bom que o seu cachorro cede, mas entende, em algum momento ele não vai mais ceder. E aí a gente vai subir para o que você falou. O meu cachorro tem reações. Vamos, como a gente vai montando o quebra-cabeça. Ele é um cachorro que cede, 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 cede tanto que tem cachorros que ele já, logo de cara, ele fala, não, vou ceder. E aí isso pode estar ligado a, o que eu falei lá no começo, você, guia, rua, condicionamento, o passeio. Faz sentido? Sim, sim. Encaixou o quebra-cabeça? E aí você fala, putz, eu estava pensando que era uma outra coisa, mas na verdade é uma coisa que está condicionada. Se a gente for pegar a fundo, e eu posso falar isso com propriedade, nossa vida é um condicionamento. Nós estamos condicionados. Eu fui num curso uma vez, que eu aprendi que a gente vive correndo atrás da cenoura. E quando a gente chega na cenoura, a gente vai na outra cenoura. Isso é um condicionamento. É uma analogia do coelho, né? Ela fez uma analogia que nós somos coelhos, e a vida, o que a gente quer na nossa vida é a cenoura. E a gente vive correndo atrás da cenoura. É o novo carro, é o novo apartamento, é o filho, é o brinquedo do filho, e a vida é uma cenoura, e a gente vive correndo atrás da cenoura. Isso é um condicionamento que nós criamos em nós mesmos. Não necessariamente a gente precisa correr atrás da cenoura. Aham. Não é? E com o cachorro, não muda nada. Ele vive correndo atrás da cenoura. Ele vive correndo atrás do que foi condicionado para ele. Em alguns momentos o condicionamento foi bom, em outros momentos o condicionamento foi ruim. Então, se o condicionamento feito e criado foi ruim, a gente volta, por isso que eu falei, volta, entende, começa o processo de novo, e cria o condicionamento bom. É, sim. Entendi. Tá bom? Vamos lá. É muito louco, porque eu falo, eu tô falando aqui, e eu tô falando com uma pessoa que estudou o curso inteiro. Então, se liga, eu fui ontem lá na Dona Márcia, e ela falou pra mim assim, ela entende, ela tá no curso, ela entende o que eu falo, ela manja, ela não é besta, né? E quando eu falo da Dona Márcia, você sabe quem é, né? Porque você me conhece, tá comigo, beleza. E aí ela falou assim, Rafa, às vezes eu vejo que você tem tanto conhecimento, que às vezes as coisas ficam difíceis de passar. E aí o marido da Dona Márcia, ele é um cara, tipo, ele é, sei lá, ele é tipo Bill Gates, assim, sabe? O cara fora da curva, assim, o cara muito foda. E aí ela falou, às vezes você parece muito o meu marido, né? Porque ele não pode dar aula, ele é professor, já não é mais, é aposentado. Ele não pode dar aula pra pessoas que não têm mestrado. Ele só pode dar aula acima de mestrado. As pessoas ficam boiando na aula dele. E aí ela falou, às vezes eu sinto que quando você abre um conteúdo seu pra quem não é seu aluno, a pessoa fica desse jeito. E aí sabe uma coisa que ela, aí eu falei, puta, Dona Márcia, eu às vezes sinto isso também, mas aí sabe o que ela falou? Se você para de ser quem você é, você vira uma pessoa medíocre. Ou seja, ensine as pessoas que estão ao seu lado a serem iguais a você. E não se liga em quem tá pra baixo. Por isso que às vezes eu falo difícil, mas é porque eu sei que você tem capacidade de chegar pra cima. Até porque você tá dentro de um processo que ninguém está, ou que muito poucos estão. Tá bom? Tá bom. Bora. Bom, eu acho que, na verdade, no geral, assim, os principais seriam isso. Porque outras coisas que a gente precisa ajustar, eu já tenho noção do caminho por conta do curso. Então, a gente já vai trabalhando, aí já estamos, já tá mais encaminhado. Tem coisas que é mais difícil, às vezes, por conta mesmo das hospedagens, né? Porque acaba que muda a rotina, às vezes, quando chegam os cachorros novos, então tem coisa que é mais difícil a gente conseguir manter aquela rotina muito certinha, ou fazer os passeios sempre bem certinho, porque com outro cachorro diferente é difícil. Sim. Então, às vezes, eu levo separado, às vezes, eu levo junto, então depende muito de como funciona. Então, no geral, eu acho que é isso, assim, às vezes que eu tenho uma dificuldade com algum hóspede que tenha alguma mania, ou alguma coisa que é um pouco mais diferente, né? Que precisa ser trabalhado, mas não tem como também, eu já tentei muito trabalhar algumas coisas com alguns hóspedes, mas como não vai dar continuidade na casa do tutor, não funciona, né? do e aplicar e que que O que é isso?